Vamos falar de saúde, gente? Viver mais, manter a mente sempre ativa, é um dos principais pilares do envelhecimento saudável. Pra isso, é preciso encontrar hobbies que estimulem o cérebro. Por exemplo... Ah, dá pra praticar esportes, né? Tentar desenvolver aí novas habilidades. Esse convívio social, né? Que faz toda a diferença, a gente sabe. Assunto pra nossa série de reportagens, viver mais com a Kelly Borges. Vamos conferir? A medida que envelhecemos, o nosso cérebro também envelhece. Quando tu é jovem, basta falar uma vez só e já memoriza e já pratica, né? E com mais idade, não. A coisa tem que ser um pouco mais lenta. A dificuldade está relacionada à cognição. Palavra difícil, que significa processar informações. É ela quem nos dá a capacidade de receber, organizar, memorizar e expressar um pensamento. Ao longo da vida, a cognição sofre alterações contínuas. Depois dos 30 anos de idade, por exemplo, decorar já passa a ser uma coisa muito difícil. Mas, por outro lado, algumas coisas melhoram. A capacidade de síntese. Essas informações são oferecidas de uma maneira muito rápida e uma informação vem em cima da outra. Às vezes a pessoa está processando a primeira e ela vai perder a segunda e a terceira. Quanto maior a idade, mais lenta é a absorção da informação. É preciso estimular o cérebro. Tarefa difícil para os 60 a mais. Especialmente após a aposentadoria. Sempre fui uma funcionária muito dedicada. Eu entrava às 7 horas da manhã e não tinha horário para sair. A família toda se preocupou. Poxa, ela vai se aposentar e vai sentir falta. E eu me aposentei bem no começo da pandemia da Covid. Mas Nelinha, como gosta de ser chamada, está escrevendo a nova fase dela, diferente. Voltou a estudar. O compromisso, duas vezes por semana, é o exemplo perfeito de como melhorar o desempenho cognitivo, aprendendo algo novo. Ela decidiu bordar. Qual que é a principal dificuldade? É sincronizar o pé e a mão. Eu já não me conto, hein? Tá vendo? O meu pé, ele tem que ir lento conforme a mão. Se não, eu não consigo bordar. E isso eu tive muita dificuldade no começo. E ainda estou aprendendo, mas já está indo dentro do risquinho, tá vendo? E o que você fica pensando enquanto você borda? Ou não pensa, só concentra? Só concentra no bordado. Essa é a magia. E na vontade de ver o resultado final, sabe? E como é que você se sente aprendendo uma coisa nova aos 57 anos? Me sinto bem. Eu sinto que estou contribuindo muito para a minha saúde fazendo isso, sabe? Saúde mental? Saúde mental, principalmente. E a física também, né? Com certeza, porque tem todo esse jogo. Administrando essa coordenação, né? É verdade. Eu acredito que trabalhe muito cognitivo, assim, esse aprendizado. Porque tudo é novo, né? Tudo é novo. E é sempre bom aprender. Eu acho que a vida é isso, é um aprendizado, né? E a gente tem que ir se adaptando às novas fases. Porque cada fase tem os seus prós e os seus compras, né? Seus temperos. Quando a gente se aposenta, ou quando a gente divorcia, é um luto. A gente perdeu aquela referência. Eu era casada, mulher do fulano. Ou eu era psicóloga. Ou eu era psicóloga da polícia civil. Ou eu era mãe do fulano e do ciclano. Eu não tenho mais filho em casa, eu não tenho mais trabalho. E aí eu sou quem? A gente se reinventa. E vocês são o que? As amigas? Nós somos as amigas. Do carteado? Do carteado. Carteado das viagens, do passeio, de tudo. É muito mais. Conheci Clarice no salão de festas do prédio que ela mora. Do lado de fora, já escutava burburinho e muita risada. É a reunião mensal do grupo de 30 mulheres aposentadas, com habilidade para jogar mexe-mexe e canastra. Quanto isso ajuda você? Muito. Na verdade, muito. Porque a companhia, o social, e também a questão do jogo, né? Para ativar a cabeça, né? Para ter que pensar muito. Porque eu gosto. Do social? Do social. Isso faz falta para você? Faz falta. Porque a gente interage, são novas histórias, novos conhecimentos. Eu vejo as amigas, a gente conversa, a gente ri, a gente chora as mágoas, a gente se diverte. O que vocês conversam aqui? Nossa, o que nós conversamos de tudo um pouco, da balada, de moda, de roupa. Para mim, esse grupo é a continuidade da vida, a salvação da solidão. O sentimento grande, o sentimento grande de pertencimento, de amor pelas pessoas, de se sentir viva, inventando coisas e criando coisas. A mulher faz isso, uma com a mulher, ela estimula em cada um de nós, encontra um continente na outra mulher. Você me falou que você anda meio esquecidinha, né? Anda. Está preocupando isso? Muito. Quando eu saio de casa e não volto é porque eu não saí, eu conto essa piada. Eu sempre esqueço alguma coisa. Eu volto para buscar a chave, eu perco o celular, eu não sei onde é que eu coloquei as coisas. Isso, para mim, soou um alarme muito forte. Conversei com a minha médica e falei para ela, preciso fazer o exame. E o meu pai teve Alzheimer. Meu pai faleceu há três anos e ele morreu com Alzheimer. Gosto muito de idiomas, né? E sempre gostei do inglês. Então, agora eu tenho tempo para me dedicar. Atualmente, eu já estou em grupo de conversação. E a memória? É boa ainda? Estava na faculdade, que sabia tudo, estudava tudo, sabia para a prova agora. Eu sei, às vezes, acontece eu saber uma palavra em inglês, eu conheço a palavra, mas, de repente, qual é mesmo o significado. Fica buscando ali. É, isso aí também incomoda um pouco, porque eu queria que já viesse tudo rapidinho, mas, paciência. Perda cognitiva, hoje em dia, perda cognitiva mesmo, é sempre considerada algum tipo de doença. Não existe a demência senil. Não, existem algumas mudanças, mas, quando isso afeta realmente as atividades do dia a dia da pessoa, isso é alguma doença que precisa ser identificada. Aos 85 anos de idade, 50% das pessoas têm doença de Alzheimer em algum grau. 50% é muito alto. Então, pensar nisso como uma coisa universal para todo mundo, eu acho que é a norma. A pessoa deve procurar o médico, realmente, quando ela começa a achar que está tendo algum esquecimento mais significativo, né, alguma queda, vamos dizer assim, no desempenho cognitivo em relação ao que ela fazia antes, né, para se avaliar se isso realmente são mudanças normais do ponto de vista do envelhecimento ou não. Elas são 60 a mais que são jovens. Juntas se apoiam, fogem da depressão e do estresse, de fatores de risco para o declínio cognitivo, a falta de socialização e a falta do pensar. Tudo em busca de... Viver mais! O que que é importante disso? Eu paro da premissa assim, que é ser feliz, você precisa ser feliz. Então, você tem que achar qual é o seu caminho para ser feliz. Se você ficar parado num canto, pensando, 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 mas não produzir, não executar nada, você não vai ser feliz, você não vai encontrar felicidade. Tchau!